Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, o Senhor que vive, Senhor que reinas para todos sempre, ó Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia maravilhoso na tua presença, por esta chuva maravilhosa que o Senhor tem derramado aqui na nossa cidade, muito obrigado Senhor pelos cuidados que o Senhor tem conosco, tu és um Deus maravilhoso, te agradeço pelo ar que eu respiro, pelo alimento, pelas bênçãos Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem conosco Senhor, tu és um Deus que cuida de nós, que cuida da tua igreja, ó Santo de Israel, muito obrigado Jesus, obrigado pelas bênçãos Senhor, obrigado pelas vitórias, ó Deus de poder, Deus de mistério, estamos mais uma vez na campanha, Jesus Cristo venha nos buscar, estamos vivendo em dias tribulosos Pai, dias de confusão escatológica, dia de muita mentira, muito engano, dias de espírito de perturbação no meio da tua igreja, repreenda meu Pai esse espírito de perturbação, repreenda esse espírito dos falsos profetas que tem se levantado contra a tua palavra, que tem torcido a tua palavra, que tem feito, tentado fazer a tua palavra dizer o que ela não está dizendo Senhor, repreenda esse espírito maligno meu Pai, esse espírito de confusão escatológica nos últimos dias, queima meu Pai, repreenda em nome de Jesus, que a tua igreja verdadeira, a igreja do arrebatamento não seja enganada por esses falsos mestres, por esses falsos profetas que tem se levantado nesses últimos dias, e tem levado muita gente meu Pai para a operação do erro meu Pai, repreenda esse espírito maligno meu Pai, ajude a tua igreja Senhor, ajude nós a sermos bereanos, buscarmos na tua palavra, buscarmos o conhecimento necessário, entendimento necessário para não sermos enganados por esses falsos profetas, por esse espírito maligno que tem se levantado contra a escatologia genuína, que tem se levantado contra o ensino bíblico meu Pai, repreenda esse espírito meu Pai, ajude a tua igreja, nós cramamos meu Pai, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. release about Director couple let 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 let